Tem 5 minutos que eu apliquei o vinagre de álcool branco no rejunte. O recomendado é você deixar agir por 20 minutos. E vocês vão ver que mesmo depois de apenas 5 minutos, o rejunte já está soltando a sujeira. Então você vai aplicar o vinagre de álcool branco, vai deixar 20 minutos. E tem apenas 5 minutos que eu deixei. E olha a mágica acontecendo. Gente, é impressionante. Olha só, eu não estou esfregando com força e vocês podem ver que a sujeira vai saindo. Olha, se você esfregar com escovinha, fica super limpo. E esse rejunte ainda está escuro, né? Olha, estou fazendo sempre aqui no meio para vocês verem a diferença do rejunte que eu limpei aqui no meio para o rejunte que estava sujo. E tem apenas 5 minutos que esse vinagre de álcool branco está agindo. É impressionante. O recomendável é você fazer isso, deixar 20 minutos e depois limpar ou com a vassoura ou com a escova. É impressionante. É impressionante. É impressionante.